Seja bem-vindo ao canal Venho para esta notícia que chega do Carlinhos Maia uma triste notícia que deixa seu público preocupado. Mas antes só um recado rápido peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui. O influenciador Carlinhos Maia anunciou em seu Instagram que vai se afastar temporariamente das redes sociais para cuidar da saúde. Em uma postagem de vídeo, ele diz que sofre de síndrome do pânico e o problema se agravou após o assalto milionário em seu apartamento. Nos vídeos ele diz que não está bem e aparece abatido. A gente adoece, a gente entristece, a gente fica mal. Eu tenho síndrome do pânico há muitos anos. Não fico falando toda hora pra vocês isso. Desde o negócio lá do assalto, isso agravou, isso aumentou. Eu não estou tendo aquela paz, disse o influenciador. Carlinhos não revelou por quanto tempo deve ficar longe das redes sociais, mas disse que voltará em breve e confirmou o evento que faz anualmente em sua casa de praia, na Barra de São Miguel, litoral sul de Alagoas, onde reúne pessoas famosas e influenciadores durante o final de semana de brincadeiras e partidas de futebol de sabão. Depois de dar o recado aos fãs, Carlinhos postou um vídeo na varanda de uma casa que fica em Piranhas, Alto Sertão do Estado, às margens do Rio São Francisco. Ele também mostrou uma foto com o esposo, o também influenciador Lucas Guimarães, sentados às margens do Rio. Triste, mas se Deus quiser ele se recupera e logo estará de volta e fazer o que gosta. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.